Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga e hoje nós estamos aqui no sul da Bahia, em Nova Viçosa, centro da cidade. E esse local eu achei super charmoso, que tem... eu esqueci o nome disso aqui, é Coreto? Qual é o nome disso aqui mesmo que eu esqueci? Bom, esquecemos, vamos tentar achar, acho que é Coreto, enfim... Eu esqueci o nome, bom, é um lugarzinho gostoso, lindo, me transfere a um passado sensacional em que as praças tinham todo um poder de controle social, de ligação com as pessoas, enfim... A praça era um instrumento de comunicação. E esse momento eu acho fantástico aqui, porque tem a praça, que eu esqueci o nome desse palcozinho, você me ajuda depois, a gente tenta botar isso na descrição do vídeo. E é uma pracinha gostosa, uma cidadezinha pequena e vale a pena conhecer, toda Viçosa é perto do mar, qualquer rua te leva para o mar. Vamos conhecer um pouco a pracinha, a praça, e alguns monumentos, alguns prédios históricos, com mais de 100 anos aqui. E compartilhe nossos vídeos, é Giovanni Braga TV. Vamos lá conhecer um pouco dessa praça, que eu acho sensacional. Vamos lá. 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 Bom, esse prédio aqui, ele representa a Casa C e Cadeia, eu acho que é esse o nome. Música Todo sul da Bahia tem muito dessas casas antigas que representam muito bem a arquitetura da época. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal, agora nós vamos subir aqui para vocês conhecerem esse palcozinho aqui. Música Bom, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, até mais ver. Meu nome é Giovanni Braga, diretamente de Nova Viçosa. Estou apaixonado pelo lugar. Música 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 Música